Informações então desse acidente de trânsito que aconteceu agora aqui na BR-386 entre o motel e o posto Daniela o veículo Gol, placa da cidade de Seberi, tá aqui a placa bateu frontalmente com uma carreta placa de lajado são quatro vítimas fatais, uma criança, duas mulheres e um motorista e um homem, placa de Seberi foi fazendo uma ultrapassagem, foi fazendo uma ultrapassagem e acabou o colidinho tá aqui o Caxambu, que é o primeiro morador que chegou aqui o que aconteceu com o Caxambu? aconteceu o seguinte, a carreta tinha sentido ele aí e o alto sentido a Seberi e o cara foi dando outra carreta e quando veio deu no meio da carreta na esquerda contra a mão aí está, esse foi o primeiro morador que mora aqui pertinho que chegou no local, chegou no local e na verdade a batida foi forte as vítimas, quando ele chegou aqui as pessoas que estavam dentro do veículo já estavam vitimadas, já estavam mortas então essa é a informação, a Polícia Rodoviária Federal ainda não chegou tá apenas a ambulância do SAMU, obrigada militar aqui fazendo seu trabalho e sempre a informação pra tomar cuidado pra quem vem na BR386 nesse sentido devido ao trânsito estar em meia pista o trânsito estar em meia pista acidente de trânsito que aconteceu agora há pouco um acidente grave com quatro vítimas fatais veículo Gol, placa de Seberi e um caminhão placa de lajado não temos a identificação das vítimas mas as quatro estão aqui, estão cobertas por esse plástico e sendo agora realizado o trabalho do SAMU de Frederico Vespoli maiores informações na programação da barriga